Música Deu um rodamoinho e no meio dele eu vi Quem comanda o pé de vento Eu juro que é o saci Lá no meio do pasto Um cavalo disparado Na trança da crina dele o saci estava grudado No buraco do Taquaruçu Ele faz a sua casa Curioso bota o olho pra ver Com seu cachimbo ele joga a brasa Estão dizendo que é mentira Mas eu juro que eu vi Se vós não acreditam Vem pra cá pra São Luís Você conheceu o saci Porque tem gente que fala assim O saci não existe Porque nunca viu né Será que teve gente que já viu o Taquaruçu? Boa pergunta né Então já faço questão de ver o lugar da morada dele E saber o que é Taquaruçu Já é uma satisfação pro saci Ele não gosta muito de aparecer não Mas de vez em quando ele faz as traquinagens dele Quer ver uma coisa que ele faz também é É esconder o objeto das pessoas né Ah o saci não é Pega a chave você deixa em outro lugar Daqui a pouco tá em outro lugar lá É o pederê que faz isso sabe Isso eles já fizeram muito comigo viu Já faz com a gente mesmo Mas tá aqui na minha frente Não tem ninguém por perto E como é que sumiu? Aí tem uma simpatia Você pega Você pega uma palha de milho Pega um barbante né Vai dando um nó né Tô te amarrando o saci Se for a caneta é a caneta Tô te amarrando o saci Devolve a chave pra mim Três eles Três eles Na terceira vai aparecer Se não aparecer na hora É sete minutos depois Que o número dele é sete Se ele tiver afim de brincar 77 minutos depois Se depois de 77 minutos Ele não devolver Você que foi ler Esqueceu em outro lugar Que põe a culpa nele Não era o saci Não era o saci Então Que ótimo E se pôr a culpa nele Depois que desamarrar Tem que desamarrar o nózinho Se achar né Se achar tem que desamarrar Se não desamarrar Sete anos de azar Tudo que perder não vai achar Então desamarra o nó Ele vai entregar a chave Ou aquilo que ele se perdeu E depois sai pra bagunçar Com o outro Com o outro Com o outro E bagunça pelo Brasil inteiro E vive aqui no meio Dessa noite É tão bonito de Itacoaruçu Voindo rapidamente Girando o cisco no vento Se você pensar em mim Agora nesse momento E de pensar Eu já existo Para isso Fique atento Eu não sou filho de mentira Criação de pensamento Me chamaram de malvado Pela minha esperteza Eu gosto de traquinagem Mas não sou mal com certeza Que eu quero defender A nossa maior riqueza Eu sou filho dessa terra E brigo pela natureza Então quando meu pai Ele trabalhava de segunda A quinta Limpando as roças de mim Plantando na lavoura E na sexta-feira Tinha que lenhar Porque não tinha gás Em casa Nem nada Daí na sexta-feira Ele lenhava E no sábado Ia pra cidade Fazer a copa da semana E aí um dia Ele falou pra minha mãe Eu estou mexendo Aqui no canto do fogão O fogão era O fogão que tinha aqui Não é esse Mas é nesse lugar Aqui não É nesse lugar E tem gente mexendo Ele fumava O fumo de rolo dele Tem gente mexendo Aqui Não sei lá Que a criançada Está aprendendo a fumar Não Falando Nada Diz que eu tenho A subir por aí Deve ser o saci Eu vi ele falando Aquilo lá E no outro dia Que era sexta-feira Ele subiu pra lenhar Pegou um cavalo Colocou a cangaia Colocou dois balai O cangaia Como a gente sabe Que é uma furquia Que põe no nome do cavalo Que parece uma rei Enroscou lá Dois balai Dois jacá Que a gente fala Pois a cia Que é a parte Que aperta A cangaia No cavalo E subimos o morro Ele pôs o na garupa Pra mim ir com ele Subimos aqui em cima Fomos embora E eu pra mim Com seis A sete anos Uma maravilha Pensou Montar na garupa Com o cavalo E com o pai lenhar E ele pegava Cortava os gaios secos Lá e trazia Tinha uma lenha Que Os gaios secos Por exemplo Que era Uma árvore mais Uns galhos Mais roxo Que era pra minha mãe Passar roupa No ferro de lenha Acho que muita gente Nem conhece Eu tenho aí ainda Aquela dela E aí Aquela lenha Era separada Que lenha era Sem madeira Você sabe? Era guamiri Guamiri? Guamiri E aí E aquele lá Vinha num balai Separado Um pouco daquela Porque quando era Pra passar roupa A brasa Não podia ter cinza E ela não dá cinza E as outras lenhas Pode ver Que dá um pouco de cinza E lá fui eu A gente chegou lá Desceu da garupa Do cavalo Depois eu sentado Num troco de pau Lá Um galho seco Começou a cortar Os galhos secos lá Com o machado De repente eu vi Barulhinho atrás de mim Eu virei Sergindo um rodamuíne Virando assim Jogando folha seca Pra cima Quando eu olhei Mais assim Parecia um saguezinho Me provocando Levantei dali E saí junto Peraldo que eu era Saí Mas eu já saí Num momento Que eu não tinha noção Que eu ia ficar sozinho Na mata E fui acompanhando Ele Passou por um pé De Guarantã Que é uma Árvore quadrada Desceu mais um pouco Passou por um pé De peroba rosa E desceu até o muxoco O muxoco Ele dá só em lugar úmido Onde tem a mina d'água E lá ele pegou Um punhado de água Pra beber Daí eu descobri Que ele tem uma mão furada Daí que eu vi Que tinha uma perna só E aquela mão furada É pra brincar Com brasa de fogão Sabe quando ele chega Pra acender o cacheminha Ele joga a brasa pra cima Passa o furo da mão Ele começa a fazer um circo E aí aquele lá vazou água Eu também bebi um pouco de água E eu já tava Mais assim Querendo acompanhar ele mesmo Bonito, né Andando pro mato E tal De repente chegamos No meio de um bambuzeiro Num tacuaro suzeiro E lá no tacuaro sul Descobri que tem vários furinhos E aí a gente não fala assim Que é Mas eu vi vários sacizinhos Que era que cria lá, né E vários sacizinhos Brincando lá Aí já mistura um pouco Do normal Com a A ideia Da gente ficar meio assim Vi eles brincando E tudo mais E tal De repente Vem na minha cabeça O meu pai Nesse tempo O meu pai já tinha notado A minha É O meu sumiço, né Daí já largou o machado lá E já saiu correndo Pra capoeira e tal Nessa hora Parece que Combinou comigo, né O sacizinho lá Que o meu pai tava procurando Deixou, eu não tô com o meu pai Achou Me achou e trouxe pra casa, né Deixou o cavalo lá Deixou tudo lá e veio Entregou na mão da minha mãe, né Mas por quê? Mas você tava desmaiado Alguma coisa? Não, tava assim Meio paralisado, né Fiquei lá E ele sustou Mas o susto que ele levou Não foi porque eu tava Daquele jeito É porque eu fiquei duas horas Andando pela mata E ele não me achava Mas você se deu conta Que passou duas horas? Não Não E você não teve medo nenhum? Não, ao contrário Ainda pegava lá Aquelas ervinhas do mato Assim Fiquei na boca Aquela coisa toda Parece que tava me ensinando Entendeu? Uma coisa tão diferente É? É Daí o meu pai Ficou largou tudo lá Porque eu perdi Durante mais ou menos Duas horas que ele fala E a minha mãe Falou Ah, não é nada não Essa coisa do saci Eu não falei Que tava subindo Que tava mexendo no fumo ali E depois daquilo lá Ele me levou na mata Daí eu aprendi A andar por lá E eu falei Ah, foi Tava acompanhando Um molequinho Na capoeira lá, né Pra você era um molequinho Era um molequinho Era um saguizinho Você não sabia Que era uma entidade Então Não, não Eu não tinha muita ideia disso Só fiquei sabendo mais disso Porque no comentário deles Falaram que o saci Tava subindo Até eu descobri que era Esse saguizinho Esse sacizinho Que é o Aí voltei A minha mãe falou Ah, não Que nada Essa coisa do saci Carregou Você achou? Tá normal Não tem nada Daí fiquei mais esperto Ainda Porque daí eu aprendi A contar histórias Falar dessas histórias Do saci Fui aprofundar mais Pra saber, né Aquela coisa de De saci E me identifiquei Muito com ele Dos meus 150 cordéis Acho que 120 Ou 130 Só falam de saci Você nasceu Quando, seu Dito? Nasci Em 54 15 de abril de 54 15 de abril de 54 Uma fazenda A dois quilômetros daqui Com dois ou três anos Eu mudei pra cá Tá certo Mas vamos voltar pra lá Tá O que que os seus pais Faziam nessa fazenda? Ele Era Trabalhava na fazenda Que era do pai dele também, né Era do pai dele Ele plantava mil Feijão É Plantava, mas plantava E tirava leite também Tirava leite também Tirava Eles vieram de Minas Em 1940 e poucos, né Na década de 40 Ah, foi mais recente Então Comprou uma fazenda Logo aqui na frente, né Que é essa aqui mesmo E aí eu já nasci pra cá, né Nasceu pra cá Já O senhor não vai lembrar Antes de dois anos Como que era lá, né Eu lembro ainda É, eu lembro Eu lembro Fazenda Tinha fazenda do meu avô Era De tábua, né Geralmente fazia Só a cozinha Calçada de tijolo E a fazenda Era mais alta de tábua, né Assim, o sualho O resto da casa E a casa que eu nasci Eu ainda lembro também Era a mesma coisa Fazia barulho quando andava Fazia barulho quando andava Mas eu estivei em 40 E quase 10 anos Depois que eu nasci Então eu sou luizense Dos puros mesmo, né Só tava contando Que a mudança Que vocês fizeram Foi com o carro de boi, né Eu lembro ainda Do carro de boi Que veio um guarda-roupa Uma cama, né Essas coisinhas Um pouco naquele tempo, né As panelas de ferro E eu lembro também Que puseram eu sentado Pedi pra sentar Do lado do carro de boi Atrás, né E aí o primeiro sopo Foi eu cair Daí eu queria segurar de novo Daí eles não deixaram Daí eu vim na garupa De um cavalo Garupa de um cavalo É Naquele tempo O que que uma criança brincava? Do que que uma criança brincava? Nós tava Lá era pouco Era muito criança ainda, né Mas eu ainda lembro Que eu brincava assim O sabugo de milho Sabe sabugo de milho, né Sim Quebrava a ponta Fazia que era uma vaca E aquela ponta Era o zerrinho A gente brincava muito com aquilo lá Fazia um corralzinho lá E ficava Pôndo o nome nas vacas E tal E ficava brincando com aquilo lá Mas você tinha irmãos? Tinha irmão Mais velho, mais novo É, todos mais velhos, né Tinha um irmão Três anos mais velho que eu De vez em quando Fazia o brebino de vaca Tal coisa, né Lograva ele Já brincava de gente grande Das coisas que a gente grande fazia, né Já E já ouvia as histórias também, né Dos mais velhos Só que naquele tempo Algumas coisas apagaram, né Algumas eu lembro ainda Lembro até do pé de De Figo do Inferno, né Que fala Essa palma Que tinha na porta da sala E abracava, assim E a gente passava embaixo, né Ah, fazia um arco Fazia um arco Que a gente passava Figo da Índia, né Figo da Índia, é Isso Você chama de Figo do Inferno também? Figo do Inferno Por causa dos espinhos? Espinhos, é Tá certo Além das espigas de migo Que vocês brincavam De fazer de barco? Ah, não Depois era pegador Cobra seca Era corrida, né O pegador era gostoso Marcava o pico E saia correndo Então quando dava uma dedada no chão Era só descalço Naquele tempo não tinha Não tinha Sapato, né Mas já era mais aqui Quando eu já tinha Uma certa idade aqui, né Tá Lá ainda era meio pequeno Pra brincar desse jeito Tá E o senhor lembra Quando foi a primeira vez Que você usou sapato? Não? Ah Foi um tênis Sete vidas Sabe aquele Um tênis Azul Uma borracha branca Na ponta Uma borracha branca na ponta Às vezes Quando eu calcei Aquele primeiro lado Eu vi Porque a gente ia Buscar vaca No pasto cedo E tem o sapé E o sapé Dá um espinho E num frio desse Agora que tá Igual hoje Será que tá frio aqui Quando pisava Aquele lá Que entrava no pé Mais ardia Mais ardia Mas a gente tinha Uma manha Que fazia Um monte de esterco Juntava E aquele esterco Vai curtindo E ele queima dentro Começa a esquentar dentro Aí a gente Já deixava pronto Quando chegava do pasto Abria aquele lá Cabucava o guão tatu Enchava o pé lá E aí esquentava o pé Aí mais tarde Comprou o tênis Sete vidas Esse aí Não mudou muito tempo E mais tarde Quando que foi? Era sete anos? Dez anos? Sete anos Oito anos Por aí Mais ou menos Essa idade Tá E isso que eu ia perguntar Quando é que você Começou a ajudar O seu pai Ou sua mãe No serviço da casa Ou do Desde Do que eu tava falando Vim buscar vaca no pasto Tudo mais Desde seis anos Já né Desde seis anos Já saia Pesses pastos afora Correndo atrás de vaca Tocando vaca Ajudando a tirar leite Mesmo Já sabia tirar leite Com criança De seis e sete anos E já ajudava A tirar leite Daquelas aqui É mais mole Chegava lá E a gente brigava Pra ajudar Sabe Não conseguia A gente fazia Porque era obrigado Ao contrário A gente não podia nem deixar Tá Tá muito quente A gente tá meio quente Tá meio quente Vou usar pra dentro A água Fazer um café Daqui a pouco Então tá bom Tá Ô seu dito Além de ajudar Com o gado E com as vaca Pra tirar leite Você ajudava Na roça também Ajudava Ajudava sim Capinar Boçar Tentar feijão Boçar muito Tentar feijão Aí o pai ia A cabocana A gente jogando a cova E a gente Tem uma coisa assim Que quando eu começo A fazer a cova O cara que faz cova Vai pra adiantar mais E a gente ia rapidinho Só pra pegar No pé do velho Falar Aí tá vencendo Ajudava Mas ele fazia Só por diversão Mesmo Sabe uma coisa Bem assim Era um trabalho Que não era forçado Era por diversão Mesmo Depois a gente Ina escola A escola eu fui Com sete anos Era aqui perto também Você entrou com sete anos Na escola O tempo era assim mesmo Não podia ser antes Agora uma pergunta Os seus pais Queriam que o senhor Estudasse ou trabalhasse? Queria que estudasse Preferia que estudasse? É Eu falava pra estudar Porque a gente Escuta muitos Que falam assim Não O pai não queria Que eu fosse estudar Porque era menos um braço É Mas não Ele gostava Porque ele era Sem analfabeta E a minha mãe Analfabeta Então o senhor Não vai ser Igual a nós E aí eu Ia na escola E de vez em quando Ele dava Um dinheirinho Pra gente ir na cidade Uma vez por meio Eu ia acabar na cidade E Daí ele dava um dinheirinho Mas ao invés De eu comprar O coco mortadela Eu comprava Uns cordelzinhos Que já vendia Lá na loja Do Nequinho Na São Luís Sabe? Cordel? Cordel Vendia na época Mas da onde Que vinha esse cordel? Sei Até não sabia Porque O cachorro Homem dos mortos O pavão misterioso Mas era coisa Do nordeste Então Era Mas eu não sei Acho que ele conseguia Em Taubaté Sei lá de onde Que vinha Ele gostava De vender esse cordel Eu acho Que vinha um vendedor E trazia um punhado De coisa junto Sabe? Que devia ser Nordestino Né? Tá Daí eu chegava Aqui e você começava A ler pra eles Né? Eu já adorava Porque falava O filho já tá sabendo A ler Escrever Mas agora Me fala Como que você Descobriu esse cordel? Ah Eu acho Que já nasce No dom Já fui procurando Lá Já vi Eu adorava Essa coisa De fazer Até coleção De livros Eu descobri Mais quando Eu vi Eu tinha rádio Grande aqui em casa E o Radeal mesmo De pilha De pilha A pilha era desse tamanho Também Porque energia elétrica Não tinha Não A energia elétrica Que chegou Em 80 80 E pouco Pra quem Nacionais Em 54 Em 56 De lá Pra cá Né? Todo esse tempo Sem nada Então naquele rádio A gente ouvia Muito Falar De Falar não Aqueles artistes Sertaneiros Cantavam na Rádio Nacional de São Paulo Né? O Jacó Jacózinho Tunico Tinoco Liv Léo Zico Zeca Tinha o Guerreiro Vardini Cascatinha Inhana Né? E a gente Ficava ouvindo Não pagossava E aí Porque não podia Ligar o rádio Sempre Não Porque senão Acabava E tinha que Buscar outra Na cidade Era carro Na época Nem achava Muito fácil Era esse tamanho E tinha Tipo de uma tomada Diferente o rádio Que ele tinha Bem moderno Da época Enchia de gente Aqui pra Vinha a gente Escutar Escutavam lá Do sertanejo Acho que O único que tinha Rádio aqui Na região Era ele Mas que hora Que seu pai Ligava o rádio Era depois Das oito Da noite Porque Era o horário Que começava A música Caipira E deixava A gente Vê uma novela Que tinha Na Rádio Piratininga Que era Juvencio Justiceiro Do sertão A gente Adorava Aqueles filminhos Era uma novela Tinha o moleque saci Era o moleque saci E o Juvencio E o moleque saci Era o companheiro dele Aí tinha várias histórias Daqueles contáveis A gente ligava Piratininga Pegava muito ruim Aqui Acabou que a novela Tinha que desligar O rádio E esperar Passar a voz Do Brasil A gente Não gostava De jeito nenhum Porque atrapalhava E tinha que Recordar no outro dia Cedo E atrasava Os cantadores Sertanejos Atrasava uma hora E aí eu via Por exemplo A declamação Biguá Biguá O Nhozé Tudo Declamando também E aí eu fui aprendendo E aí eu fui buscar Esses livrinhos lá Voltando Da onde eu achei Os cordéis Eu ia lá Pra vir os livrinhos Deles Com as músicas Novas deles Aquelas músicas Deles Começava a ler E daí eu achei O cordel Lá também Ah, quando o senhor Foi procurar As músicas novas Do pessoal Que declamava Na rádio O senhor achou o cordel É Dos sertanejos todos Do Tão Carrilho Da turma toda Lá Achei o cordel Aí eu vi lá O Pavão Miserioso Que era muito famoso Na época Porque tinha os desenhinhos Também Os desenhos Os silografos É Achei um daquele Daí me interessei E fui comprando mais Daí Depois saiu A revistinha Do Juvencio Também Do Ciceiro do Sertão Não sei o que O senhor lá Não conseguia Lá Tinha algum cara Que vendia Do Nordeste E vendia Um pacotão Pra ele lá E eu começava A decorar Porque eu começava A ler pra ele De decorar Aquilo lá E aí Começou a surgir As modas Sertanejas Ficavam fácil Eu descobri Que tinha Esse dom De gravar Na memória Quando o senhor Percebeu Que o senhor Tinha essa capacidade De lidar Com as palavras Dessa maneira Que o senhor Faz até hoje Quando foi Num Acho que tinha Sete anos Sete mesmo Que eu tava Na escola Eu tava pouco tempo Na escola E Num dia Sete de setembro Ia ter uma festinha E todos os pais Iam Aqui mesmo Perquinho E aí A professora Deu Um Um Poema Com o meu irmão Que já tava Três anos mais velho Já tava Na quarta sede Pra ele Decramar Na escola E ele Ficou a semana inteira E não conseguiu Aí faltava Um dia Que era no outro dia Parece que ele já ia Lá pra falar E falou Ah não consigo Aí minha mãe falou Porque você não tenta Tentei Deu certo Fui lá E decramei o poema Um dia E um dia E eu sei até hoje O poema Pra você ter uma ideia Até ficou gravado Era poema sobre Sobre o sete de setembro Sete de setembro É Sete de setembro O meu Brasil tão querido Homem auditoso O Brasil Vivia todo oprimido Pensando em sofrer os mil Todo o povo desejava Ver livre de Portugal Essa terra que eu amava Grande terra natal E um dia Porventura Fez um verde Sul ao norte Rompendo a escravatura Um brabo Sobrimo e forte Agora Igual um leão potente O Brasil Cheio de gozo Eu agito a juba Contente Vivo feliz e poderoso Esse foi o primeiro poema Que eu decramei Na escola Você tem uma memória Boa É Você vê que é grandinho A poema minha lá Do sete de setembro E aí foi Aí a professora me chamava Pra todos que Qualquer festinha Que tinha lá Eu era o declamador Da escola E aí De declamar As coisas dos outros Pra começar a fazer a sua Quando é que foi Essa transição? Foi então Eu comecei a fazer músicas A companhia das músicas Sertanejas Do sertanejo Eu comecei a escrever Músicas sertanejas A letra As letras E aí comecei a decorar Os cordéis E aí comecei a fazer Algumas rabiscos De cordel E Depois parei um tempo Porque só fazia Essas letras De músicas raiz E porque também Não tinha A dificuldade Era de que Não tinha Não tinha mídia Assim Essas coisas agora De computador Que você enfia o papel Lá e já sai Pronto na frente Não tinha que escrever Tinha que escrever Mas era muito caro Só São Paulo Então eu fui guardando Nos cadernos Você guardava em cadernos É Guardava Daí quando foi Agora Muito tempo depois Como ficou mais fácil Com a internet Com essas coisas aí De fazer Aí eu comecei A lançar os cordéis Começou a lançar os cordéis Tem uma que eu gosto muito Que é a do Do Caipira Caipira vive contente Morando lá no Grotão Na casa de pau a pique Lá no fundo do Grotão A parede esfumaçada Da quentura do fogão Toicinha está pendurada Fazendo a defumação Ele levanta bem cedo Faz a sua oração Pede proteção Para Deus Para poder ganhar o pão Depois sai para o trabalho Andando devagarzinho Cantar a roça de milho Cantando com os passarinhos Galinhada no terreiro É mistura Para o armoço De vez em quando Tem peixe Que vai pescá-la no poço Horta cheia de verdura Tempero tem um colosso Que faz ficar recendendo Até a carne com osso Cozinha no fogão de lenha De ferro é a panela Toma água da cumbuca A bacia é uma gamela A caneca é de cuia Lamparina feito vela A porta não tem chave É fechada contra a mela Ele só anda descarsa Amarra a carça com o imbira O virado de feijão Mistura com o cabuquira Ele cuida bem da terra Se orgulha de ser caipira Só põe o seu botinão Quando vai da sacativa Essa é uma das que eu mais gosto Que fala um pouco do nosso Viver caipira Tem uma outra também Que fala dos utensílios Do caipira também Então eu queria fazer Uma música que tivesse âm E que não repetisse o zão E que falasse do caipira Do utensílio caipira De um jeito caipira Eu ouvi alguém dizer Que tem saudade do sertão Eu ainda moro aqui Minha casa é no Grotão Pertinho de uma lagoa Na frente de um ribeirão Onde tem um rancho grande Que trata as criação Levanto no cantarugalo Tiro o leite no mangueirão As vacas todas berrando Relincha a porta alazão Eu ponho o trato no coxo Com muita satisfação Depois de fazer o queijo Vou cuidar da plantação Encha com buca de água Fresquinha do ribeirão Põe o armoço no emborná Torres, marroz e feijão Eu pego firme no eito Fazendo a carpinação E as plantas crescem viçosa Verdejando o espigão Depois desarmo o mojolo Para socar no pilão Descasco o café em coco Limpo arroz amarelão Lá no moinho de pedra Faço fubá de montão Tico-tico e as rolinhas Com a mesquerera do chão Quando a tarde vem chegando Bate forte o coração A lua brota no céu Vem trazendo o seu clarão Numa rede de taboa Eu faço a minha canção Com a viola nos braços Eu espanto A solidão Linda é essa, hein? Essa é Vai falar um pouco da rede de taboa Fala da viola Pode muita coisa, né? É um panorama da vida da roça A vida da roça, né? Agora eu pergunto Com que idade Que o senhor fez isso aí Essas duas? Já faz muito tempo Não lembro até, viu? Era jovem? Era, era Era jovem Mas não era criança, né? Não, já era Já tava meninão Já tava meninão Já Tá Então, o senhor entrou na escola Estudou que nem todo mundo Não que nem todo mundo, não Não? Como é que foi, então? Eu ia ter um quarto ano só Ela não saiu fora Certo? Daí depois Eu ia perguntar justamente Quando é que foi essa quebra aí? Foi com quatro É, fiquei, né? Três anos aqui na escola pertinho Que eu falei, né? Depois, no quarto ano Eu tinha que estudar lá no Baixo Santa Cruz Que é mais longe Longe, a oito quilômetros, né? A gente ia a cavalo A gente tinha que levantar as cinco Pra tirar o leite, né? Lidava com o gado até as oito Tomava um baninho Ia pra escola Não tinha merenda na época, né? Não tinha nada A gente tinha que levar Levava uma caneca de café Uma caneca, não é mais dizer Uma garrafa Cabia uma caneca de café com leite, né? Uma garrafa de vidro De vidro Com espiga de milho pra tampar, não? Sabugo, é Sabugo de milho, é Quebrava a ponta dele E enfia lá, né? E até caía alguns lá E a gente fazia um negócio também Que muitas vezes parava no caminho Achava uma bananeira Cortava um cacho de banana Deixava escondido lá Vai madurando É, madurando E um dia passava lá Tinha banana Pra comer à vontade Aí tinha muita goiabeira Na beira No tempo de goiaba Era goiaba Mas foi muito difícil Porque daí Era do meio-dia às quatro Chegava às seis Pra apertar bezerro, né? Aí depois às sete Pra ouvir o jovenço E às oito Depois das oito Pra música sertaneja, né? Ia dormir lá pelas Dez e meia Às onze horas A gente Na criança, né? E aí no outro dia Às cinco horas A gente acordava E aí depois Terminei lá Tirei um diploma Naquele tempo Tinha diploma de grupo Que fala, né? Era pra ir pra cidade Mas não tinha carro pra ir, né? Aquele tempo Acho que A cidade é São Luís Parintim São Luís Parintim É longe E aí Acabei ficando por aqui E aprendendo com a natureza Quando a gente tinha Também nessa idade de escola Geralmente no sábado Porque A gente ia na casa Dos contadores de histórias Ah, você ia? Aqui tinha vários Ah, olha só Aí ela saia Tomava um canudão de querosene, né? Hoje eu fiz A tocha por aí, né? Era uma tocha Que a gente chamava Corta o bambu Um nó de cima Deixa o nó de baixo Enchia com querosene Colocava um pano De algodão em cima Levava durante o dia E deixava na casa ali Pra entrar pra dentro Pra ouvir Contar a história Pra depois voltar, né? E aqueles senhores Eles contavam Uma história maravilhosa Cada um melhor do que a outra E a gente passava Isso aí é de lá Meia-noite, né? Com um pouco de medo Acendia aquele canudo Lá de querosene E vinha Quando chegava no meio Do caminho Apagava Porque acabava Querosene Chupava rápido E aí? E só ficava Um foguinho ali E tal Aí a gente via Mundo sem cabeça Beitatado E outras coisas, né? Aí via tudo, né? Mas chegava realizado, né? E aí depois de dormir Outro dia Estava dando rezado Daquele medo Até que a gente ficou Aquela sisma Que passou a noite E aí com o tempo Foi perdendo isso, né? Porque eles foram morrendo, né? Foram morrendo E esses contadores de história? E não deixaram nada escrito Então a ideia Veio mais ou menos disso, né? Eu, pra não perder Essas histórias dele Eu comecei a passar Em tipo de cordel caipira Como história, né? Então você jovenzinho Já percebeu isso? Já percebi Que as pessoas que contavam Histórias Estavam ficando velhas E você queria De alguma maneira Perpetuar aquilo Ah, era muito lindo Entendeu? Então eu não podia Deixar morrer E aí eu já escrevia Nos cadernos lá Já deixava E tem muitas, né? As histórias Que hoje eu conto Que são Do passado Do mais velho Não sei de onde vem, né? Que um pai Contou pro outro Avô E por aí afora, né? E perpetuar isso, né? Eu escrevo Mas eu gosto muito também De oral Porque oral Era o que a gente ouvia, né? Eles não sabiam escrever Nenhum deles Então era todo analfabeto E eles contavam E ia morrendo, né? E os filhos deles Foram mudando pra cidade, né? E quando mudou pra cidade Foi perdendo um pouco Essa raiz Como eu fiquei plantado aqui Eu falei Ah, eu vou fazer isso Hoje os meninos Só ficam lá, né? Jogando videogame E tal, coisa E eu não sei se isso é bom, né? Porque perde a cultura Porque a maioria dos videogames Depois vem de fora, né? Daqui a pouco Eles falam o nome Dos heróis deles lá Que a gente não sabe nem falar, né? Então a gente não Já fala do Lobis dos Homens O nome da Moração em Cabeça O Saci, né? Porque o Saci Com sete anos Eu fui na mata com meu pai E cheguei a ver um, né? No Radamuinho virando E tal E aí comecei a contar As histórias do Saci Depois a gente percebe Que o Saci é conhecido Desde o Sul Até o Norte, né? No Brasil E começaram a vir com o Halloween Por aí, né? Porque querendo tomar Nossa cultura Mas daí Aqui em São Luís do Praetim Fez um movimento E criamos a sua Saci, né? Que é uma 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 ONG, né? Que Que fala Sem 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 E fala do Saci Porque Pra não deixar a bruxa, né? Aquela abóbora lá Não Acreditava em bruxa Quando O meu pai falava Das bruxas Que tinha na Europa Ele falava Que tinha uma em Portugal Que saia de lá Onze horas da noite Cada remada que dava Era sete legos Chegava no Brasil Chupava a cana Ainda voltava a Portugal Muito calo cantava É que aí Ele falava da bruxa Do jeito que é, né? Agora fizeram uma abóbora lá Dentuça daquela lá E disse que aquilo lá É Halloween é bruxa Não tem nada quanto A cultura deles É deles É invadia dos outros Que não dá, né? Então vamos deixar Nós o nosso Sacizinho Por aqui, né? Já tem uma pesquisa Que fizeram Que o brasileiro 22% dos brasileiros Acreditam em Saci 78% ainda não viram É que não acreditam Entendeu? Então se alguém Quiser saber mais História de Saci Venha aqui pra São Luís Venha pra cá Que a gente vai Até os bambuzelos Tacuaruçuzelo E vai ver Saci Ah, mas Saci não aparece Quando você vai lá Pra dar entrevista Não aparece pra todo mundo Mesmo Quando ele aparece pra um Ou pra outro Pra dizer que ele não existe Que é mentira Quem acredita nele Que assim ele pode Afrontar mais Então esse é o Saci Que eu acredito Que mora aqui em São Luís E que anda pelo Brasil inteiro E que nos bambuzelos do Brasil Tá o Saci E ele tem uma coisa Que ele faz muito bem É defender Quanto a bruxa americana Aqui no Brasil Tem Saci Não tem Halloween Obrigado e uma boa tarde Tchau Tchau